Ui, ui, naquele pique, SD9, show livre, ui Amarelo do sol, azul do mar, cinza, asfalto, quente, vermelho do sangue Trinta no pentão, sinal de facção, plantar ar doida pro bata, setenta balão E pobre no amor e no ódio ao mesmo tempo Preto com meio até zero sentimento, desce gelo que vai começar o primeiro tempo Rola bola no Maraca, que é Vasco e Flamengo, temperatura quente, queima viva esse cuzão Que não sobra nem o dente, né? Quem disse que nós sente? Cada um com seus problemas morre com um monte de gente, né? A vista os PM, atividade na pista, infra pra não despertar as sirene Seme aberta de quem? No tornozelo a pulseira, na piroca essa bandida geme Da norte pra sul, whisky Red Bull, Patrícia sobe o morro, joga, joga o bumbum Colômbia, NH, Santa Maru, PU Bota no Waze, evita a dente nos canapá, pum Ritmo louco, na cidade onde tudo é mais quente e mais prazeroso Quem me corrompeu é até a mulher dos porco Tráfico de droga, ciclo viciloso Ritmo louco